Item 6, processo 48.500, 289, 2014, 66. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para fixação do preço regulatório do gás natural em Manaus, contratado pela Eletrobras, Amazonas e Energia, para fins de reembolso pela conta de consumo de combustíveis fósseis. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 18 de novembro de 2005, o Ministério de Minas e Energia, através do ofício 1485, encaminhou a ANEL Pedido das Centrais Elétrica Brasileira SA, Eletrobras, carta CTA DE 012719-2005, de 8 de novembro de 2005, para a subrogação à CCC dos custos de implantação do gasodulto Urucu, Coari e Manaus. Em 12 de 12 de 2005, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, através do ofício 340, barra 2005, apresentou esclarecimentos quanto à solicitação da Eletrobras e ao parecer com o JUR MME nº 1056, barra 2005, 17 de novembro de 2005. Em 25 de setembro de 2007, a SRG, através do ofício 292, barra 2007, requereu a Petrobras que se manifestasse quanto à subrogação do gasodulto. A Petrobras, através da carta GLPGN 0037, barra 2007, de 10 de outubro de 2007, respondeu que faria a solicitação da subrogação em momento oportuno. Em 17 de janeiro de 2008, a Companhia de Gás do Amazonas e Gás, através da carta DTC 003, barra 2008, solicitou o enquadramento do sistema de distribuição de Manaus na subrogação da CCC. Em 15 de fevereiro de 2008, a SRG solicitou complementação da documentação encaminhada pela CIGAS e informou que o pedido seria analisado em conjunto com o gasodulto Oruco Coal em Manaus. Em 11 de maio de 2009, a Petrobras, através da carta GMC 028, barra 2009, solicitou a subrogação à CCC dos custos de implantação do gasodulto Oruco Coal em Manaus. Em 18 de junho de 2009, a SRG, através do ofício 165, barra 2009, solicitou a Petrobras complementação da documentação referente ao gasodulto. Em 18 de setembro de 2009, a Petrobras, através da carta GMC 037, barra 2009, encaminhou a composição do preço provisório do gás natural com definição da parcela do transporte. Tal parcela não está definida quanto a assinatura do contrato de compra e venda de gás natural celebrado em 1 de junho de 2006. Em 9 de novembro de 2009, foi realizada uma reunião entre a Agência Nacional de Petróleo e a ANEL para discussão sobre questões relacionadas ao valor do preço do transporte estimado pela Petrobras para a remuneração do gasodulto. Em 12 de novembro de 2009, a SRG, através do ofício 306, barra 2009, solicitou à ANP acerca do cálculo do preço referente ao gasodulto com vista a subsidiar a análise a respeito da subrogação do empreendimento CCC, considerando o aumento do preço da parcela de transporte de R$ 3,9, por milhão de BTU para R$ 20,38, por milhão de BTU. Em 29 de março de 2010, a ANP, através do ofício 188, barra 2010, encaminhou a nota técnica 06, barra 2010, de 12 de março de 2010, que faz análise do preço do transporte do gasodulto, concluindo pela alteração do valor proposto pela Petrobras. Em 10 de junho, a Petrobras, através da carta GECOCORP 066, barra 2010, encaminhou um estudo com estimativa de redução de dispênio da CCC em função do custo do gás natural frente aos combustíveis líquidos. Em 28 de junho de 2010, a SRG, através do ofício 122, barra 2010, fez observações em relação ao estudo da Petrobras, enfatizando que se trata de estimativa e que, para confirmação, restaria a definição de fatores como o consumo específico de combustível das UTEs, o custo do gasodulto, o preço final do gás natural, a geração de energia em função da comercial das usinas em Manaus e o preço do combustível substituído ao CA1. Em 26 de julho de 2010, a ANP, através do ofício 466, barra 2010, encaminhou a nota técnica de número 13, barra 2010, que faz complementação à nota técnica número 03, de 2010. Em 11 de janeiro de 2011, a CIGAS, através da carta DIC, PR001, barra 2011, encaminhou a revisão do custo do sistema de distribuição de Manaus para fim de subjogação à CCC. Em 7 de fevereiro, a Petrobras, de 2011, a Petrobras, através da carta GMC007, barra 2011, encaminhou a complementação dos valores relacionados às parcelas de custo do preço do gás natural. Em 10 de fevereiro de 2011, a SRG, através do ofício 036, barra 2011, solicitou a CIGAS, em virtude da elevação em 129% do valor do custo do sistema de distribuição de Manaus, em relação ao valor inicialmente pleiteado, maior esclarecimento quanto à motivação do citado aumento. A solicitação de esclarecimento foi respondida mediante a carta DIRP0005, barra 2011, de 23 de fevereiro de 2011. Em 22 de março de 2011, a ANP, através da nota técnica 006, barra 2011, corrigiu o valor da tarifa de transporte do gás adulto, a qual passou de R$ 12,31,00 por milhão de BTU, referência a dezembro de 2009. Em 23 de março, a SRG, através do ofício 074, encaminhou a ANP documentação referente ao sistema de distribuição de gás natural de Manaus, solicitando a mesma análise dos custos apresentados pela CIGAS. Em 14 de abril de 2011, a ANP, através do ofício 070, barra 2011, solicitou complementação da documentação relacionada à comprovação do custo de implantação do sistema de distribuição de gás natural. Em 3 de julho de 2011, a SRG, através do ofício 141, barra 2011, após solicitar e receber da CIGAS documentação complementar sobre o custo do sistema de distribuição de gás em Manaus, fez o devido encaminhamento à ANP. Em 15 de julho de 2011, a ANP, através do ofício 498, barra 2011, posicionou-se favoravelmente ao valor das parcelas ramais termoelétricas propostas pelas CIGAS. Em 29 de novembro de 2011, a CIGAS, através da carta DIRAF 061, barra 2011, encaminhou nota técnica com análise sobre o impacto de subrogação do gasoduto na CCC. Em 16 de junho de 2012, a SRG, através do Nota Técnica 027, barra 2012, fez análise do pedido de subrogação da CCC dos custos de implantação do gasoduto da Petrobras e concluiu pelo indeferimento do pleito. Em 9 de dezembro de 2012, o diretor-geral, através do despacho número 3.123, barra 2012, negou provimento às solicitações da Petrobras de CIGAS para a subrogação da CCC dos custos de implantação do gasoduto e do sistema de distribuição de gás em Manaus. A Petrobras interpôs pedido de reconsideração contra essa decisão e o processo, no momento, se encontra em análise pela diretoria. Em 26 de 12 de 2013, a SRG, através da nota técnica 108, barra 2013, propôs a fixação do preço regulatório do gás em Manaus para fim de reembolso pela CCC, considerando que o preço praticado é provisório pela falta de concordância entre a contratante Eletrobras da Amazônia Energia e a contratada companhia de gás na Mariana CIGAS. Em 17 de fevereiro de 2014, fui sorteado para relatar o processo e em 6 de março de 2014, a SRG, através do Memorando 028, barra 2014, no qual indica a necessidade de realização de audiência pública, previa a fixação do preço da parcela de transporte do contrato de gás entre Eletrobras e Energia e a CIGAS. É o relatório. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 9.427, de 96. Em 1º de junho de 2006, a Manaus Energia, sob interveniência da Eletro Norte e da Eletrobras, fez a contratação da compra e venda de gás natural com a distribuição pela CIGAS e o transporte pela Petrobras sob as seguintes condições. Um volume de 5.500.000 m³ por dia, o preço da parcela de transporte de R$ 9,2 milhões por BTU, estimado na modalidade Open Book, investimento estimado em R$ 2,48 bilhões, taxa interna de retorno de 13% ao ano, preço do gás na parcela comodidade de R$ 3,00 por milhão de BTU, mais distribuição de R$ 0,45 bilhões por BTU, mais distribuição ramas termoelétricas de R$ 0,69 bilhões por BTU, esse é o valor estimado, investimento estimado de R$ 74,9 bilhões, e uma taxa interna de retorno de 13,5% ao ano. Um fator de chip-of-pay de 100%, um fator de take-of-pay de 80% e o reajuste pelo IPCA. A previsão de início de suprimento em teste, 31 de janeiro de 2007, prazo de vigência, entrada de operação de 20 anos a partir da entrada de operação das estações de compressão. A SRG pondera que as premissas anteriores à assinatura do contrato que levaram à decisão de implantação do gás adulto, constando na carta número CTA DE 0127-19-2005, de 8 de novembro de 2005, na qual o presidente da Eletrobras encaminha ao Ministério da Energia as condições de reenconciação do contrato, no referente do gás adulto, são as seguintes, para um dólar equivalente a R$ 3,01, o volume mantém-se o mesmo, o preço do transporte R$ 4,36, o preço do gás molécula R$ 3,01, mais distribuição R$ 0,45 para o BTU, o fator chip-of-pay por 100% e o fator take-of-pay. Então, observa-se que uma diferença razoável entre o valor inicialmente apresentado pela Eletrobras e o valor apresentado pela Petrobras. Note-se que entre as condições de negociação e estimativa do ato da assinatura do contrato, houve um aumento de 111% no preço do transporte. Foi estimado à época que o uso do gás natural traria uma economia de 70% aos custos de aquisição da energia dos produtores independentes existentes, considerando de antemão que a nova contratação dos produtores independentes mais eficientes já traria uma economia de 30%. Assim, a hipótese do uso do gás natural agregaria isoladamente uma economia de 57% sobre o custo de contratação de energia dos novos produtores independentes. Então, essa condição estimada inicialmente na implantação do gás, evidentemente, é aparentável como uma condição vantajosa. Nos preços atuais, a gente observa que não é tão bem assim os valores que estão sendo propostos e praticados pela Petrobras. Concluída a implantação do gás adulto, a Petrobras, através da carta GEMC 007-2011, de 7 de fevereiro de 2011, informou que o valor final do preço da parcela de transporte seria de R$ 16,24 por milhão de BTU, uma diferença de 77% em relação ao previsto no contrato inicial, que era de R$ 9,2 por milhão de BTU, e de 272% em relação à condição pré-contratual de R$ 4,36 por milhão de BTU. Visto que o preço final foge aos padrões do valor originalmente previsto e considerando que os contribuintes da CCC não participaram da negociação que resultou no preço do Open Book da parcela de transporte de gás natural, a SRG entende ser necessário o estabelecimento de um teto regulatório que repasse esses custos, isso porque o contribuinte não pode ficar exposto a negociações de terceiros que resultam em custos sem privilidade, sem limitação de valores, do qual o consumidor não tem a oportunidade de participar. Dessa forma, a ANEL e a ANP fez análise do preço do transporte do gás adulto, o estudo apontou a antecedência de revisão do valor declarado pela Petrobras, fazendo ponderações quanto à exclusão do investimento referente à construção de um novo GLP adulto e a alteração da TIR de 13% considerada pelo transportador para 9,1% ao ano, entre outras. Como resultado, é evidenciado os diferentes critérios de cálculo adotados pelo transportador e pela ANP, concluiu-se pela redução de preço da parcela de transporte para R$ 9,54 por milhão de BTU, tarifa essa estimada pela ANP. Com a nova documentação encaminhada pela transportadora a respeito dos custos de implantação, manutenção e operação do gás adulto, a ANP fez análise conclusiva, a qual aponta o valor de R$ 12,31 por milhão de BTU para a tarifa de transporte de gás natural referência a dezembro de 2009. Como justificativa do aumento em relação à análise preliminar, a ANP indicou a inserção do aluguel do GLP adulto antes de desconsiderado e a revisão do CMPC custo médio para o Nato Capital para 10,5% antes considerado 9,11%. Quanto a outra parcela contratada, também contratada em regime de Open Book, margem de distribuição, ramagem termoelétrica, a ANP concordou com os custos apresentados pela CIGAS no valor de R$ 176,72 por milhão de BTU ou R$ 1,11 milhões por BTU, equivalente a R$ 0,69 por milhão de BTU, valor também estimado em contrato. Desde a ponderação da ANP sobre o preço da parcela de transporte, a Eletrobras da Amazônia não concordou com o preço que estava sendo aplicado pela Petrobras. Então, conforme os termos do respectivo contrato, está sendo praticado provisoriamente o preço médio entre os valores reclamados por parte. Ou seja, uma vez que ela não concordou, estabeleceu-se um valor médio entre o valor definido pela ANP e o valor pela Petrobras, que está sendo praticado atualmente. Ao longo de 2013, o diretor-geral da ANEL medeu a negociação do preço de gás natural entre a Eletrobras e a Petrobras, entretanto, sem resultado prático. Na 46ª reunião pública da diretoria, de 3 de 12 de 2013, esteve em pauta o processo número 48.500.006917-2005, dígito 46, sobre o pedido de reconsideração e faça do espaço nº 3.113-2012, que negou o provimento às solicitações para a subrogação da CCC relativa aos custos de implantação do vagaduto pela Petrobras e do sistema de distribuição de gás natural em Manaus pela CIGAS. Na hipótese de subrogação, haveria implicações no preço da parcela de transporte do gás, o que, no entanto, deverá observar como ponto de partida o valor calculado pela ANP, hora proposto. Entretanto, o referido processo foi retirado de pauta em conta sem análise pelo relator. A SRG encaminhou memorando em que solicitou que o assunto fosse submetido à audiência pública, tendo em vista que a fixação do preço da parcela de transporte para fim de reembolso pela CCC afeta direitos e obrigações de contribuinte e beneficiário da conta. Diante disso, o dispositivo que diga e consta o processo nº 48.500.006917-2005-46, voto por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 13 de março a 13 de abril de 2014, com vista a obter subsídios e informações adicionais em relação à nota técnica nº 108, barra 2013, da SRG, de 26 de 12 de 2013, que trata do cálculo para a fixação do limite para fim de reembolso pela CCC de parcela de transporte e contato de gás natural entre a Eletrobras e a Amazônia, a energia e a Cigás. Isso não tem nenhuma... Uma vez definido o valor dessa tarifa, através da audiência pública, caso haja qualquer decisão em relação à subrogação, isso evidentemente voltará a ter impacto no valor da tarifa. É o voto. Em discussão, eu acho realmente oportuno, muito oportuno fazer a audiência, pelas razões que o próprio relator destacou, porque além da demora em relação à previsão inicial que teria se implementado no prazo de estabelecer, teria economizado realmente o combustível, que ainda na geração como sistema isolado. Então, além da demora em não oportunizar essa economia, é uma majoração realmente, na minha maneira de ver, exagerada. Então, estabelecer um teto como está proposto e submeter essa discussão à audiência pública, porque quem vai pagar são os contribuintes do fundo no CCC, do CDE, que custeia lá a CCC. Então, eu acho que muito oportuno essa discussão no âmbito da audiência pública. Também, Romeu, reforçar o momento oportuno de abrir essa audiência pública e a proposta que o relator recepcionou da área, encaminhando na linha do valor estabelecido pela NP, que certamente, dos dados que temos hoje, é aquele que possui maior precisão para tratar a questão. E, de maneira correta, o relator só submetendo à audiência pública, um momento em que todos os atores envolvidos terão oportunidade de se manifestar para, posteriormente, a gente já levar de forma conclusiva e definitiva essa discussão de longa data que afeta um universo grande de agentes a definição desse preço. Acho que é o início aqui, da forma como o diretor Reiv conduz o processo, para a gente, por fim, há uma grande pendência aí do setor. Uma grande e longa pendência. Está para ver pelo relato do torneio. Um e cinco aí que esse processo se arrasta aí. Ok. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 13 de março a 13 de abril de 2014, com vista a obter subsídio de informações adicionais em relação à nota técnica 108-2013-SRG, de 26 de dezembro de 2013, que trata do cálculo para a fixação do limite para fim de reembolso pela CCC da parcela transporte do contrato de gás natural entre a Eletrobras, Amazonas, Energia e a CIGAS. Próximo.